Ah, boa noite galera, boa noite Como é que vocês estão aí? Tô aqui ó, vou fazer um vídeo pra explicar mais detalhadamente sobre a simbologia da Scania Com a ajuda aqui ó, como tô mostrando aqui ó, do manual Pra vocês verem que eu não tô batendo papo não, viu? Eu estou aqui ó, falando a verdade aqui ó Aqui tá tudo que o que diz aqui, essa simbologia aqui que se encontra aqui perto da porta Tá vendo aqui ó Então eu vou explicar melhorzinho pra vocês como é que é Vou pegar uma caneta aqui Então Vocês estão vendo esses números aqui ó, com letras Primeiramente eu vou explicar aqui ó, começa aqui com a letra P T é o tipo de cabine Né, no caso esse É, no manual tá escrito assim Cabine com posto de comando recuado, né Que é o famoso bicudo Agora vamos aqui pro número, né Vamos aqui pro onze O onze é a capacidade volumétrica do caminhão No caso esse motor tem onze litros, né Três é a geração do veículo, né No caso aqui ó, é a terceira geração H é o tipo de serviço para o caminhão No caso aqui é pesado H quer dizer serviço pesado A é o tipo de chassi do caminhão No caso aqui A quer dizer caminhão, é, caminhão trator, né Cavalo mecânico com quinta roda Aqui é a configuração do número de roda e da tração, né Quatro por dois, né Esse é então o cavalo toco, né L é o lado da direção, lado direito C quer dizer o tipo de chassi, né Pô, desculpa pessoal É caminhão com o intercooler, né No caso no manual tá escrito assim Com radiador de ar, né Pós-resfriador de ar, né Pra admissão Quarenta e dois era o número do entre-eixo Né, no caso esse caminhão tem quatro metros e vinte Cá é o tipo de suspensão da dianteira No caso a suspensão desse caminhão é molas Pra pés oidais, né Com folhas múltiplas Aqui é a suspensão traseira, do mesmo jeito Molas trapezoidais com folhas múltiplas Esse é o tipo de freio No caso esse caminhão é freio pra reboque, né Cavalo mecânico Tem válvula distribuidora Coisa que no chassi do caminhão não tem Então valeu aí, ó Espero que tenha ficado beleza a explicação Obrigado aí pra quem assiste o meu vídeo, viu E aí E aí